Mudanças no programa Jovem Aprendiz são discutidas na Comissão de Educação. Plenário aprova a criação de programa para beneficiar áreas produtoras de petróleo e gás. E na Agenda Cultural, um show da dupla Ana Vitória na Cidade das Artes. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A Comissão de Educação se reuniu nesta quinta-feira no auditório da Lerge com jovens aprendizes, auditores fiscais e representantes de unidades educativas e do judiciário para debater o programa Jovem Aprendiz e denunciar a medida provisória 1116 do governo federal. De acordo com o presidente da comissão, a proposta vai reduzir vagas e precarizar o programa. A medida provisória deve ser votada em breve no Congresso Nacional e, segundo auditores fiscais do trabalho, as alterações vão diminuir drasticamente o número de jovens empregados e elitizar o público-alvo. Há um estudo feito pela Auditoria Fiscal do Trabalho que estima algo em torno de 432 mil vagas perdidas com a implementação das novas regras, tanto da MP como do decreto, e um segundo pilar, que é um pilar que visa dar uma certa elitização ao público-alvo atingido pelo programa Jovem Aprendiz. Atualmente, mais de metade dos aprendizes são adolescentes e jovens que estão com o ensino fundamental. Então, baixa escolaridade, idade reduzida e, portanto, aquele público que tem a maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Esses são os dois grandes pilares, ambos muito negativos, muito ruins para o programa e que, eu repito, foram normas que foram editadas sem um devido diálogo social tão necessário para o aperfeiçoamento de um programa que existe há mais de 22 anos. Para o deputado Valdeque Carneiro, a MP traz uma série de distorções ao programa, como o direcionamento do acesso a adultos e a jovens com ensino superior. Além disso, segundo ele, a MP também é uma espécie de perdão às empresas infratoras e é preciso garantir a aprendizagem digna, em especial aos jovens mais vulneráveis. Quem é adulto não está mais na lógica do jovem aprendiz, tem que ser tratado e apoiado para ingressar no mercado de trabalho. Em segundo lugar, porque ela, na verdade, tenta mudar o perfil dos jovens destinatários desse programa, que historicamente foi pensado para alcançar a juventude popular, aquela mais vulnerável, que tem mais dificuldade de completar os seus estudos, mais dificuldade de ter acesso à aprendizagem de um ofício e agora não. Agora, por essa medida provisória, existe a possibilidade de, até pessoas fazendo nível superior, terem acesso ao jovem aprendiz. Isso não faz nenhum sentido. Empregadores que, no passado, incorreram em infrações por não respeitarem a cota fixada em lei para a aprendizagem profissional, agora estão tendo oportunidade de uma certa remissão de seus pecados. Podem aderir ao novo programa reformatado e, como consequência de sua adesão, eles vão ser isentados de todas as penalidades e multas com as quais teriam que arcar, pelas infrações que já cometeram. Espero que a gente possa salvar, preservar e, em outras circunstâncias, em outra conjuntura, melhorar e aperfeiçoar o programa Jovem Aprendiz, em proveito da formação profissional, em proveito do direito à educação e do direito ao trabalho da nossa juventude popular. O Jovem Aprendiz, representante do Campo e Mangueira, lembrou que a luta pelo programa vai além da derrubada da MP, mas também para atender as questões sociais que antecedem a medida. De acordo com ele, são muitas as dificuldades enfrentadas e vivenciadas pelos jovens para acesso ao mercado de trabalho. Acredito que mais oportunidades para os jovens aprendizes, para a gente se qualificar, para a gente adquirir mais conhecimento, mais habilidades, a gente consegue sim entrar no mercado de trabalho. A gente sabe que é competitivo, a gente sabe que é difícil, a gente conhece as dificuldades, mas quando a gente passa pelo programa de aprendizagem, a gente aprende a se comportar no mercado de trabalho, a gente consegue ter conhecimento, consegue ter habilidades, para quando a gente chegar no mercado de trabalho, aí sim a gente chegar experiente, já poder desenvolver habilidades, conhecimentos e agregar para a empresa, não só o jovem que ganha, como também a empresa que ganha, tendo um jovem com energia, com a criatividade, com habilidade, com conhecimento para poder aplicar no dia a dia no ambiente de trabalho. Eu vejo muitos jovens da minha idade, ou até mais novos, infelizmente no mundo das drogas, infelizmente no mundo do tráfico, então acredito que se esses jovens tivessem a mesma oportunidade de poder estar no mercado de trabalho, estar tendo acesso à educação, eu acredito que o número de jovens no mundo do crime, no mundo das drogas, seria muito menor. O deputado Flávio Serafini destacou a importância da Comissão de Educação para consolidar o jovem aprendiz e informou que vai trabalhar por uma legislação estadual, além de conversar com as bancadas federais pela retirada dos pontos criticados no texto da MP. A medida provisória nº 1116 dilacera o programa, reduz o número de vagas, transforma o aprendiz num trabalhador precarizado, tem que ser derrubado, tudo sobre a aprendizagem que está contido nessa MP. A audiência pública de hoje foi parte dessa mobilização. Além disso, a gente quer avançar para um programa de aprendizagem estadual. Temos experiências em alguns municípios, temos experiências em outros estados e vamos trabalhar para que a gente tenha aqui no Rio de Janeiro uma legislação potente para que a nossa juventude possa, garantindo o seu direito à educação, ter também oportunidade de fazer um processo formativo vinculado ao trabalho para conseguir alcançar trabalho digno, valorizado e bem remunerado. A Escola do Legislativo promoveu um evento sobre os 16 anos de aprovação da Lei Maria da Penha. A luta histórica dos direitos da mulher, os avanços da legislação e os diferentes tipos de violência doméstica foram amplamente debatidos durante o encontro. A luta por direitos da mulher em todo o mundo antecede e muitos 16 anos da Lei Maria da Penha, comemorados neste mês de agosto. Segundo o apanhado histórico feito pela advogada especialista em direito civil Isabela Faria, essa luta se inicia no século XVIII, impulsionada pelas grandes revoluções, chegando até a metade do século XIX com o surgimento dos movimentos feministas. No Brasil, a Constituição de 88 é o marco que representou grandes progressos para a igualdade de direitos e abriu o caminho para as legislações voltadas aos crimes contra a mulher. Isso tudo foi muito importante para começar a consolidar o que seria a violência contra a mulher. É uma violência que ocorre no contexto principalmente doméstico e familiar, mas que era um tabu, não tinha visibilidade. Isso tudo foi muito importante para consolidar, ao caminhar do que veio do movimento internacional para o cenário do Brasil, a luta pelos direitos da mulher em enfrentamento à violência. Para a especialista, a pandemia revelou dados que escancararam o problema da violência doméstica no Brasil. Somente no ano de 2021 foram registrados 1.341 casos de feminicídio no país. Deste montante, a grande maioria das vítimas tinham entre 18 e 44 anos. 66,5% morreram dentro de suas casas. 62% dessas mulheres eram negras e em 81% dos casos, os crimes foram cometidos por atuais e ex-companheiros. Porque a gente viu a pandemia potencializar, fazer um movimento de acelerar as políticas públicas em prol do enfrentamento à violência contra a mulher. A gente está caminhando muito nesse ponto de como vamos instrumentalizar as mulheres para que elas saiam da violência. Acho que as políticas públicas principais têm que ser nesse sentido. E elas têm que acompanhar a evolução da tecnologia também, como a gente tem hoje em dia no Estado. A lei Maria da Penha virtual, que é uma forma de pedir medida protetiva sem que seja necessário o acompanhamento de um advogado. A medida protetiva vai direto para um juiz. A gente vê que estão se desenvolvendo aplicativos que ajudem essa mulher. E isso é muito importante, porque o celular hoje em dia é a maior ferramenta que a gente tem e está na palma da nossa mão. Se ele puder ser utilizado também no enfrentamento à violência contra a mulher, melhor ainda. A advogada criminalista Bianca Alves falou sobre os diferentes tipos de violência doméstica e sobre a importância das mulheres saberem reconhecer quando estão sendo violentadas em casa. A lei Maria da Penha prevê várias formas de violência doméstica, não só violência física. E também prevê que a mulher que esteja dentro desse ciclo da violência, ela precisa ser acolhida de uma forma efetiva. Só que as mulheres até sabem que existe a lei Maria da Penha, mas segundo uma pesquisa do Senado, mais de 60% das mulheres não sabem o que tem dentro da lei Maria da Penha. Existem outros tipos de violência, a violência sexual, o próprio estupro, dentro do contexto da violência doméstica, mas tem também você obrigar a mulher a tomar um anticoncepcional ou simplesmente esconder o anticoncepcional dela para que ela não tome. Temos a violência moral, que é aquela humilhação constante, aquele desprezo pela mulher constante. A violência psicológica também é muito importante. Temos a violência patrimonial, que é destruir os bens, os equipamentos da mulher. A lei Maria da Penha é mais assim para dar uma diretriz do que acontece em termos de violência doméstica. É uma das melhores do mundo. Apesar da celebração pelos 16 anos de aprovação da lei Maria da Penha, Bianca reconheceu que os avanços ainda precisam acontecer para que mais mulheres se sintam seguras de denunciarem seus agressores. Para a advogada, as formas de denúncia, os atendimentos, principalmente nas delegacias especializadas e toda a rede de acolhimento às vítimas ainda precisa melhorar. É preciso aumentar o número de delegacias especializadas, mas também é preciso aparelhar as que a gente já tem, né? Cumprir o que a lei determina. Por exemplo, tem uma sala de espera para as mulheres, tem um atendimento humanizado. É preciso dar um aparelhamento melhor a essas delegacias especializadas. A gente sabe que, por exemplo, os núcleos da defensoria pública receberam muito pouco orçamento, então precisa aumentar o orçamento desses núcleos, aumentar o número de defensoras que participem e que possam proteger essas mulheres, porque a ausência de advogado também leva à injustiça a ausência de um defensor público e muitas mulheres não podem e não têm como pagar um advogado. Porque elas saem sem nada, saem sem dinheiro, sem casa. Então precisa ter uma rede de acolhimento maior e mais bem aparelhada. O Rio pode ter um programa estadual de fomento e desenvolvimento das áreas produtoras de petróleo e gás, o Propetro. A proposta aprovada nesta quinta pelo plenário é a dos parlamentares que integraram a CPI da Alerje que investigou a queda da arrecadação de royalties e participações especiais no Rio. Veja como foram as votações com Fernanda Nogueira. Nesta quinta-feira, os parlamentares discutiram o projeto que cria o Programa Estadual de Promoção dos Direitos da Mulher na Atenção Integral à Saúde da Gestante Partoriente e Puérpera. A proposta assegura o direito ao planejamento do parto e a humanização durante o período da gestação e puerpério. O programa determina ainda a realização de exames e consultas médicas para acompanhar a saúde da mulher e do bebê, além de medidas que protejam as mães de violência obstétrica. A proposta é assinada por deputadas e deputados da CPI que investigou os óbitos de recém-nascidos no Hospital da Mulher de Cabo Frio. A proposta recebeu 104 emendas e retorna para análise das comissões. É um programa que tem desde a fixação de cartazes, onde essa mulher pode entender o que é violência obstétrica e poder identificar caso sofra um processo de violência obstétrica e esse também saber quais são as iniciativas que ela pode ter diante de denúncias de violência obstétrica. Enfim, é um programa em que a gente consolidou a partir da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio, onde tinham bebês morrendo, então numa situação completamente absurda de violência obstétrica, as mães desses bebês e até hoje a gente não teve ali uma repreensão, digamos assim, do Estado com relação a essas práticas. O governo do Rio pode ser autorizado a criar um serviço de atendimento móvel veterinário, o SAMUV-RJ. O serviço deve funcionar 24 horas em urgências e emergências, atendendo animais domésticos, exóticos e silvestres. Devem ser atendidos pelas unidades móveis, os animais doentes ou que correm risco de morte, animais acidentados, feridos ou em sofrimento e aqueles que coloquem o trânsito de veículos e pessoas em risco por estarem soltos em via pública. A equipe profissional do SAMUV deve ser composta por um médico veterinário, um assistente e um motorista. O projeto do ex-deputado Paulo Ramos foi aprovado e segue para análise do governador. O Rio pode ter um programa de fomento e desenvolvimento das áreas produtoras de petróleo e gás, o PROPETRO. A medida é proposta pelos parlamentares que integraram a CPI da Alerj, que investigou a queda da arrecadação de royalties e participações especiais no Rio. O programa prevê troca de informações jurídicas e fiscais para ampliação da arrecadação, capacitação para servidores públicos com o objetivo de melhorar a fiscalização das atividades de empresas exploradoras de petróleo e gás e a concepção de uma política estadual de atração de investimentos. O texto foi aprovado e segue para sanção ao veto do governador. Esse programa visa com que os municípios possam participar diretamente das políticas de desenvolvimento ligadas à cadeia produtiva de óleo e gás. Mas visa também que os municípios possam exercer a sua função fiscalizadora em relação às repassas, junto com a Secretaria de Fazenda do Estado, mas desde que tenha funcionário público competente e estatutário, funcionário concursado. Os funcionários públicos estaduais que sejam pais ou responsáveis legais por crianças com deficiência podem ter o direito de tirar férias no mesmo período das férias escolares dos filhos. O projeto do deputado Rosenberg Reis recebeu uma emenda e volta a ser analisado nas comissões. O Rio pode ter uma campanha de conscientização e fomento da diálise peritonial. Esse tratamento é utilizado em pacientes renais crônicos e tem vantagens em relação à hemodiálise, com a possibilidade de ser feita em casa, dar maior sobrevida aos pacientes e ter um custo menor. O objetivo da proposta é divulgar esses benefícios e também as clínicas convenhadas nos municípios que estão aptas a oferecer o tratamento. O projeto dos deputados Renato Zaca e Marta Rocha foi aprovado e retorna ao plenário para a segunda discussão. E a deputada Alana Passos quer alterar a lei que reconhece o paintball e o airsoft como prática esportiva. A parlamentar propõe incluir no texto a determinação de que o atleta, para transportar a arma, deve observar as normas previstas pelo comando logístico do Exército. A proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna à pauta para a segunda votação. E nesse final de semana, um dos destaques na programação do Rio de Janeiro é o show da dupla Ana Vitória, que se apresenta com a Orquestra Ouro Preto na Cidade das Artes. Veja agora essa e outras dicas na nossa Agenda Cultural. A Agenda Cultural está de volta com as dicas do que acontece de bom nesta semana nos museus, teatros e shows do Rio de Janeiro. Quem ainda não conferiu o espetáculo Amanda tem mais uma chance. Mesmo não sendo capaz de ouvir o som da minha própria voz, ela estava dentro da minha cabeça, em alto e bom som. Em Amanda, a atriz Rita Clemente dá vida a uma mulher de meia-idade que perde lentamente os cinco sentidos. E ainda assim, busca, corajosa e absurdamente, continuar com o mínimo, com o pouco, com o nada. Eu tô fugindo do assunto, né? Eu tenho esse dom. O solo com o texto de Jubilá, que faz curta temporada até 4 de setembro. De quarta a sábado, às sete e meia da noite. E domingo, às seis da noite. O endereço tá aí pra você. Não posso afirmar, assim, com o compromisso da verdade, que essa voz seja minha. É uma voz grave, feminina. Ai, poderia ser, perfeitamente. E a Cidade das Artes tem duas atrações neste fim de semana. O concerto da dupla Ana Vitória com a Orquestra Rio Preto e a Orquestra Rio Vila Harmônica. O primeiro espetáculo acontece às sete da noite, com a Rio Vila Harmônica. O grupo mantém a tradição de um repertório de qualidade. Já às nove da noite, a dupla Ana Vitória está de volta ao Rio de Janeiro e em boa companhia. Desta vez, Ana Caetano e Vitória Falcão se unem à excelência e versatilidade da Orquestra Ouro Preto para a gravação do Sul América Sessions 2022. Duas ótimas atrações no mesmo lugar para você. E ainda dá tempo de conferir o sucesso de Público e Crítica, Cora do Rio Vermelho. As janelas abrem e mostram o mundo. São como os olhos, os livros. O monólogo com Raquel Penner reúne textos e poemas que falam sobre a força feminina e a alma da mulher brasileira. Com dramaturgia de Leonardo Simões e direção de Isaac Bernard, a peça acontece no Sesc Madureira, sexta-feira, às sete da noite. Bati na porta da fortuna, mandou dizer que não estava. Bati na porta da fama, disse que não podia atender. Procurei na Casa da Felicidade, a vizinha da frente me informou que tinha se mudado sem deixar novo endereço. A VIVA, companhia de dança, apresenta o espetáculo Sobre as Ondas do Mar. Os artistas fazem um mergulho na música, poesia e dança, para falar da capacidade humana de se lançar e voltar atrás, de forma contínua e viva, como as águas do mar. Sobre as Ondas do Mar, está em cartaz no Teatro João Caetano, nesta sexta-feira, dia 19, às sete da noite, em única apresentação. A comédia dramática Saco de Batata chega ao Sesc Copacabana. A fome e a falta de alimentos que marcaram aquele período seriam resolvidas. E a salvação estava na batata! A companhia Teatro Voador Não Identificado traz uma história absurda de seis personagens que estão presos numa sala descascando batatas. A história é uma reflexão sobre escassez, pós-guerra e isolamento. A peça francesa fica em cartaz até o dia 28 de agosto, de quinta a domingo, às sete da noite. E de que morremos? De fome? De fome com esse monte de batata? Melhor morrermos de sede. E agora a agenda traz um espetáculo que faz uma reflexão atual e urgente do mundo contemporâneo. Marilyn por trás do espelho. Diga aos jornalistas que eu não estou tão acabada quanto eles pensam que as pessoas adoecem. Demitido oficialmente. Ainda tive que pagar 500 mil dólares de indenização. O solo da atriz Ana Santana e direção de Ana Isabel Augusto mostra uma Marilyn Monroe menos conhecida para além do glamour que a eternizou. Fala dos medos, solidão, a luta pelo reconhecimento na carreira e os relacionamentos abusivos dessa estrela mundial do cinema e mulher ícone do século XX. Reserva na sua agenda. Sesc Tijuca. Quinta, sexta, sábado, às sete da noite e domingo, às seis. Vai até 28 de agosto. As pessoas mudam para que você possa aprender a viver sem elas. As coisas dão errado para que você possa apreciá-las quando não é certo. E a dica agora é para quem quer curtir uma noite de samba, bossa nova, pop e baladas. O trio de dois, formado pelo contrabaixista Romulo Gomes e o baterista Xande Figueiredo, apresenta uma sonoridade original. Com apenas dois instrumentos, eles reproduzem o som do baixo, da bateria e do violão. Vale conferir. O show acontece na quinta-feira, 25 de agosto, às sete da noite. O Jornal da Lerge fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Lerge, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho